Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um excelente hidratante para o nosso corpo, tanto para a pele do rosto, quanto para o nosso corpo. Ele é super natural e super fácil de preparar. Desde já eu gostaria de convidar todos vocês que ainda não se inscreveram no canal para se inscreverem e acompanharem todas as receitinhas e ditas. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação para que toda vez que eu postar vídeo vocês serem notificados. O óleo de cenoura é vegetal, composto por vitaminas, tem ação anti-idade, anti-inflamatória, hidratante, cicatrizante, além de combater os radicais livres. Nós vamos utilizar também o gel da babosa, que é ótimo para hidratar a pele, estimulando a produção de colágeno e é ótimo também para os cabelos. O óleo de coco, pessoal, é ótimo para a nossa pele e é também excelente para os fios dos nossos cabelos. Eu peguei uma cenoura, pessoal, lavei essa cenoura e depois ralei toda a cenoura, conforme vocês estão observando. Esse hidratante com óleo de cenoura, ele fica excelente, dá uma macieja na nossa pele, ele é ótimo. E é super fácil de preparar. Coloquei toda a cenoura ralada num tabuleiro e levei ao forno em 180 graus, sempre olhando para não deixar queimar. Aqui já desidratou toda a cenoura. Eu peguei um potinho esterilizado, esse potinho, e coloquei toda a cenoura que eu desidratei. Coloquei óleo de coco até cobrir toda a cenoura, conforme vocês estão observando. Olha, para vocês terem noção como fica quando colocamos o óleo de coco nessa cenoura desidratada, tem que cobrir, ok, pessoal? E até em cima. Para poder pegar todos os benefícios, né? Dessa cenoura desidratada, para juntar juntamente com o óleo de coco. Fechei o potinho e coloquei para descansar por 24 horas. Deixei lá no armário, guardadinho. No outro dia, eu peguei o nosso óleo e fui coar esse óleo. Peguei um potinho, coloquei um pedacinho de perfex, novo, sem uso, somente para coar esse óleo de cenoura. Super fácil de preparar, pessoal. E a nossa pele e nossos cabelos agradecem. Aqui, pessoal, eu vou tirar todo o óleo de cenoura. Vou espremer um pouquinho. Para poder sair todo o óleo de cenoura, conforme vocês estão observando. E vou reservar esse óleo de cenoura. Fica uma tonalidade excelente daquela corzinha que a cenoura tem. Em um potinho, pessoal, eu vou pegar o gel de babosa e vou acrescentar 3 colheres de sopa desse gel. Já coloquei uma colher de sopa, vou acrescentar mais uma, até completar a terceira colher de sopa. Aqui, pessoal, eu já estou colocando 2 colheres de sopa do óleo de cenoura. Ele misturado com o gel da babosa. Ele vai pegar uma tonalidade excelente. Com o auxílio de uma colher, pessoal, estou utilizando aqui uma colherzinha de plástico novinha. Estou batendo um pouquinho para misturar bem. Conforme você vai misturando, misturando e batendo bem, vai pegando aquela consistência de um creme. Coloquei 3 colheres de sopa de gel de babosa com 2 colheres de sopa de óleo de cenoura. Agora, eu estou colocando num potinho, esse hidratante de cenoura. Olha que maravilha que ficou, pessoal. Ficou excelente. Vou pegar um pouquinho aqui para vocês observarem. Ó. Ficou excelente. E depois, pessoal, quando vocês forem usar, é só pegar um pouquinho, passar na pele, espalhar bem, massageando. E vocês vão sentir a diferença, a maciez da pele de vocês. Querendo utilizar também o óleo de cenoura na hidratação dos cabelos, também pode, tá? É só colocar uma colherzinha de sopa desse óleo de cenoura, misturado com creme de massagem. Essa é a receitinha de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí